Pois é, está explicado aí o motivo dessa paralisação, desse bloqueio Hoje pela manhã, por volta das 8 horas e 22 minutos, aqui na BR-364 Embaixo desse viaduto aqui da Rua 3,5 Um caminhão de madeira Com madeira, acabou de tombar aliás, tombou aqui nessa região E o trânsito ficou bem complicado, ou seja, a Polícia Rodoviária Federal teve que interditar a alça Que dá acesso a Jorge Teixeira E por isso os carros estão tendo que fazer esse balão, essa rotatória voltar A carreta que tombou, aliás, parte da carreta que tombou Virou a traseira embaixo do viaduto aqui da Rua 3,5 Ou seja, bloqueou definitivamente o trânsito para essa região Que se torna bem complicado quando isso acontece Que se torna bem complicado, né? Que se torna bem complicado, né?